Vamos supor que isso aqui é o seu peitoral, ok? E você tá com a comida aqui, né? A comida, ela vai, com a sua mão, entrar aqui e sair do outro lado. Peitoral, tá? Aberto. Aqui é a minha mão, tá? Eu vou fazer assim, o cachorro vai vir induzido, entrou, come, você tira. De novo, comida, entrou, come, você tira. E vai fazendo esse treino conforme você vai alimentando. Acabou o alimento, você tira o peitoral e acabou o treino. Na próxima vez, o seu cachorro já vai querer enfiar a cara dentro do negócio, porque ele sabe que ele vai ser recompensado. Na outra vez, o que você vai fazer? Ao invés de você ir fazendo, você dá, faz a primeira entrada e depois põe o pote. Ele come de peitoral. Depois você vai deixando ele com o peitoral dentro de casa. Depois você põe a guia, faz o mesmo processo, peitoral com guia. E assim vai indo. Isso serve pra quem usa colar, isso serve pra quem usa guia unificada, isso serve pra quem usa qualquer coisa.